Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um painel do nosso evento Onde Investir em 2024. Eu sou Camila Dolly, Head de Renda Fixa aqui do Research da XP e hoje a gente vai falar sobre os rumos da renda fixa no próximo ano. E para falar sobre isso eu tenho aqui como convidada especial a Vivian Lee da IBU, na gestora de crédito. Então é um prazer estar aqui com você hoje, Vivian. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom, acho que para começar aqui o nosso painel eu vou pedir para você se apresentar por favor, falar um pouco aí da sua trajetória, da gestora. E aí a gente vai para as perguntas para orientar toda a nossa audiência sobre como investir em 2024 na renda fixa. Ok. Eu sou gestora de crédito na Ibiuna, estou lá há três anos e meio. Basicamente fui junto com o Edu Aliadef para montar a frente de crédito na gestora. A Ibiuna nasceu como uma casa macro, um head fund macro. Depois o André Leon se juntou na estratégia de equities e há três anos e meio iniciamos a nossa trajetória para fazer, para aproveitar esse ciclo aí de desenvolvimento de mercado de capitais para crédito. Estou no mercado desde 2002, 2001, fazendo um pouco de produto, crédito, modelagem, tanto em banco quanto em assets também de crédito. Então, acho que resumidamente é isso, nossos produtos. A gente faz, tem basicamente três produtos, um que é um fundo D30, o Ibiuna Credit, o Total Credit e os Previs. E a gente também aloca e tem um percentual do risco no macro. Então, a gente também faz alocações na estratégia do head fund. Acho que são estratégias distintas. Acho que no Ibiuna Credit é um perfil um pouco mais conservador. É um fundo que busca entregar a CDI mais dois líquido para o cotista, como a Vol, a ID2 também. E a gente tem uma estratégia em que a gente baseia em três pilares, basicamente. A primeira parte é a offshore, com offshore Latam, basicamente. A segunda, os estruturados, que são as empresas de capital fechado, FIDICs, CRAS, CRIs, estruturas de securitização, empresas de capital fechado com garantias. E a parte local, high grade, que aí a gente aloca tanto o LF, debêntures, eventualmente CCBs, NPs, de nomes que são mais líquidos e aí que pode ser de bancos, setores diversos. E aí mais focado para o high grade, alta classificação de risco e mid yield. Então, a gente brinca com esses três setores, aumentando e diminuindo a nossa disposição, conforme nossa visão de mercado. É um fundo que tem volatilidade, mas que a gente entende que no médio prazo, ele tende a se beneficiar da descorrelação entre cada uma dessas caixinhas. Elas têm drivers bem distintos aí de movimento de preço e também até de contaminação de humor aí de um braço com o outro. Então, e aí no macro, acho que também é muito mais volátil, né? Como a gente aumenta e diminui, eventualmente, a exposição, principalmente no off. Mas também fazendo, aproveitando de toda a parte da análise fundamentalista que a gente tem das empresas, já cobrindo todo o universo local e de bom deslatão. Maravilha. Bom, então, aqui uma extensa experiência, né? Vivem aí com o seu histórico no mercado de crédito. E também mostrando que a diversificação, já aqui nesse começo de live, a gente já começa a ver como é importante sempre. E aí, para começar aqui, então, com algumas perguntas em relação ao mercado desse ano, e logicamente isso dita o tom, né? Para o ano que vem. Então, a gente teve esse ano aqui, quem acompanha, né? Nossas lives, morning call e tudo mais, eu acho que também notícias acompanhou aí bastante que a gente teve vários movimentos de crédito nesse ano, começando com americanas, passando por light, outras empresas que tiveram problema também ao longo do ano. Então, isso trouxe na nossa visão aqui um interesse muito maior pelo tema do crédito privado, que antes, às vezes, as pessoas não conheciam, tinham mais medo, talvez tenham ficado com mais ainda esse ano. Então, eu queria ouvir, Vivian, de você, se você concorda com essa visão de que as pessoas realmente têm se interessado mais pelo crédito privado, o que isso significa para a classe, né? Então, se esse interesse maior é bom, ou seja, é por um medo maior ou é realmente por interesse? E o que a gente pode esperar nesse sentido? É, eu acho que é muito positivo o interesse e que só mostra como o mercado de capitais de crédito tem aprofundado e tomado o share da carteira de crédito que antes era basicamente dos bancos. bancos grandes ou bancos de montadora, bancos médios, acho que hoje, principalmente comparado com 10 anos atrás, a gente tem uma quantidade muito maior de emissores, né? E aí, por isso, eu acho que vão aparecer mais defaults, é natural isso. Antes, você só conseguia vir para o mercado as melhores classificações de rating e em prazos mais curtos, né? O que a gente tem visto hoje é uma quantidade maior, prazos mais longos e com uma diversidade setorial também bem maior. Até pouco tempo atrás, você não tinha o veículo do FIAGRO, por exemplo, e hoje você vê a quantidade de emissões de CRAS que vem a mercado, porque você tem veículos e uma quantidade de players também institucionais que querem acessar, originar empresas diferentes para buscar diversificação e acessar bolsos diferentes mesmo. Acho que hoje, quando a gente compara o mercado financeiro com o mercado de capitais, tem emissores que o mercado de capitais é mais relevante do que a posição de bancos, né? Porque ele conseguiu ser mais eficiente em termos de pricing do que, eventualmente, um banco que tem que alocar capital e que, portanto, pode não ser tão competitivo em termos de spread. Então, acho que é importante ter esse interesse maior por crédito e acho que uma coisa que a gente tem discutido muito, né? É que cada vez mais o mercado local também fica mais parecido com o mercado offshore em termos de volatilidade de preço. Então, eventos fazem preço mais rápido, porque antes o mercado tinha uma cabeça muito mais de buy and hold, ou seja, você compra o papel e segura até o vencimento e com emissões que eram pouco pulverizadas. Então, hoje, você tem uma gama de investidores muito ampla que tem interesses que acompanham muito de perto ou não tão de perto, mas isso traz dinâmica para o mercado e de liquidez que eu acho muito saudável. Excelente. E aí eu vou pegar só o gancho, né, no ponto que você falou, das empresas que algumas só têm acessado o mercado, ao invés de ir para bancos. Eu acho que explicar um pouco para a nossa audiência, né, o que faria uma empresa preferir ir ao mercado e não acessar diretamente um banco, né? Qual é a diferença desse tipo de captação? Tá. Eu acho que o mercado de capitais, ele... Para uma empresa, ele é sempre positivo diversificar as fontes de funding, né? Porque pode existir um cenário em que o banco não... Ele quer diminuir linha de crédito, e aí você não pode ficar dependente necessariamente do banco, né? Então, diversificar funding é importante. Eu acho que é importante ter acesso a prazos distintos. Por outro lado, as empresas têm todo um rito, né, de mercado de capitais com composição de assembleia, quórums, que muitas vezes não é simples, né? Você conseguir um waiver, um ajuste na estrutura da operação, mas, por outro lado, te traz essa diversificação e uma profundidade, às vezes, que é muito maior. Eu acho que tem essa vantagem de, muitas vezes, o mercado de capitais entregar mais prazo, né? Principalmente agora com as debêntures de infraestrutura, e muitas vezes em um volume que é muito superior do que um banco, ou poucos bancos têm apetite para fazer. E aí, nesse cenário, acho que é legal falar também que esse ano específico, com o evento de americanas, a gente teve um momento muito peculiar para mercado de crédito, porque desde 2015 a gente não tinha eventos de crédito relevantes no mercado. Então, o que aconteceu a partir de janeiro é que o mercado de capitais ficou fechado e, além disso, a gente viu os bancos também segurando as linhas de varejo e de outros setores também. Então, quando a gente olha, acabou de sair os dados do Banco Central de outubro, a carteira de crédito nominal do sistema financeiro foi coisa de menos de 5% no ano. Então, o que aconteceu com isso? Quando a gente olha, 12 meses, estamos falando de um enxugamento de carteira de crédito de 480 bi. Então, 480 bi é muito dinheiro. Os bancos tinham sinalizado crescimento entre 6% e 8%. Tudo indica que vai ser até menor do que isso para o ano. Então, o primeiro semestre foi muito ruim, porque você não tinha mercado de cartais, você não tinha rolagem de dívida dos bancos, de muitas linhas. E, diferente de lá atrás também, o BNDES não era tão relevante. Então, você teve uma composição que não teve outro cenário que não essa quantidade de eventos, reestruturação, pedidos de RJ, RE, recuperação extrajudicial. E agora, o segundo semestre foi positivo para o mercado de capitais. Acho que ele já voltou. Ainda a gente tem uma quantidade grande de emissões até o final do ano. Então, acho que a gente vai para cerca de 200 bi de emissão de primário no ano, mas com uma absorção menor de mercado de capitais esse ano do que foi 2022. Perfeito. Super claro aqui também para contextualizar para quem não está nesse dia a dia qual é a diferença entre cada um. E aí, acho que fica bem claro que todo mundo acabou sendo impactado. As empresas, os bancos, o mercado de capitais. E, logicamente, os fundos também foram. Então, a gente viu bastante resgate, principalmente ali no começo do ano, mesmo de fundos que nem tinham americanas e light, porque realmente foi um impacto aqui na indústria como um todo. E aí, Vivian, queria entender se, diante disso, vocês têm que mudar a estratégia de vocês ou crises passadas, acontecimentos passados, já preparam de uma forma que não precisa mudar muito, porque vocês já estão ali bem posicionados para um problema. Acho que crédito é um aprendizado eterno. Não dá para dizer que os tipos de crises de crédito se repetem. Em 2015, quando a gente teve uma quantidade maior de eventos no mercado de capitais, ele era menor, em quantidade de emissores era menor e com mais high grade. E aí, num cenário em que com PIB menos 3,5, era um outro momento. E com muita casa, com estratégias buy and hold. E também, assim, uma quantidade de players que faziam preço rápido no mercado. Aí, em Covid, acho que a gente teve um novo momento em que os spreads foram para o CDI mais 4,5, na média, o CDI mais 4. Em que aí a gente viu uma quantidade de tesourarias também entrando para participar e dar preço para um mercado que estava mais desfuncional, não por conta de evento de crédito, mais pelo contexto de pandemia. E aí, agora, esse ano, acho que é um evento de crédito em que, apesar de você ter iniciado com uma large corporate, que tinha ratings dos melhores no mercado, acesso ao mercado de capitais, e depois Light, que também não era dos melhores ratings, mas que era com amplo acesso também a mercado, eu acho que a gente viu um... Esse ponto que eu coloquei anterior desse enxugamento de liquidez geral para rolagens de novas dívidas forçou as empresas a ir para esse cenário. fora vir já de um momento em que a despesa financeira pegou o ano todo, né? Então, estava pesado para muitas das empresas e o índice de cobertura do serviço da dívida também, muitas vezes, abaixo de 1 para muitas das empresas. Então, você viu esse ajuste muito grande. Acho que as crises... Então, esses três grandes marcos são crises distintas, mas, por outro lado, se a gente olhar a quantidade de eventos que a gente teve esse ano, tanto de empresas que acessam o mercado ou que já acessaram o mercado e que chamaram RJ ou reestruturação de dívida, a readequação da estrutura de capital, né? Como todos gostam de falar. Eu acho que algumas coisas que antes, talvez, tivessem mais valor passaram a ter menos. Então, um acionista capitalizado não necessariamente vai aportar no momento o que deveria, né? Ou, enfim, o valor disso nem sempre é num momento da maior dificuldade. A gente viu isso em americanas, viu isso em Unigel, quer dizer. Teve... As funções também grandes de ajustes, de balanço, né? Balanços auditados. Então, esse tipo de fraudes, né? Que não estavam capturados, acho que também, acho que muda um pouco. Então, risco sacado era... Fugia de alguns ajustes de N balanços auditados. Ou, então, ajustes mesmo, né? Que a gente viu de ajustes posteriores, como a gente viu de Magalu recente. Então, ficar atento a isso. Obviamente, diversificação dentro do portfólio e uma discussão muito grande sobre monitoramento e visão de governança. Então, isso também acho que passa a ser... Já era, mas acho que também muda um pouco a perspectiva. Concentração setorial, né? Acho que... Acho que dá para listar aqui muitas coisas, mas são essas, acho que, as principais. E é isso, né? A empresa não quebra porque ela está com alto grau de endividamento. Ela quebra porque ela não tem a rolagem dessa dívida. E o que a gente tem visto, né? Muito é isso. A gente só tem um momento agora de recordes aí de pedidos de RJ, né? E de reestruturação que foi um ano difícil aí para os gestores de crédito. É, e acho que... Falando um pouco aqui o lado positivo disso tudo, acho que quando a gente tem algum tipo de crise, aparecem também oportunidades, né? Então, a gente teve essa abertura dos prêmios de risco de crédito, né? Que são os expressos de crédito, justamente por conta de toda essa versão a risco. E imagino que vocês também tenham aproveitado, né? Porque isso aconteceu, inclusive, em títulos, né? Papéis de empresas de boa qualidade por conta dessa versão generalizada no mercado. E, ao longo do ano, a gente foi vendo uma certa normalização desse patamar, que a gente acompanha isso semanalmente, ali até no nosso relatório semanal, que a gente até traz aqui no nosso morning call. E a gente tem visto essa normalização gradual desse spread de crédito. Então, a dúvida é, ainda tem oportunidade ou fechou tanto, né? Diminuiu tanto esse spread, que agora não faz mais tanto sentido procurar essas oportunidades no crédito privado? Acho que até vale mencionar a diferença, né? Do que foi pandemia, quando a gente teve LF de bancão a CD mais 4, utilities a CD mais 4. Dessa vez, não chegou, não chegamos nesse patamar, né? Porque começou a entrar compra antes disso, então, ao redor do 2 aí, né? Num range entre 1 e 80, 2 e 40, saiu muito negócio para a gente, como na IBU, no crédito, a gente aproveitou para comprar muitas LFs, DPGE, a CDI mais 2, Area, e também setores mais defensivos, de algumas utilities, linhas de transmissão, algumas de saneamento também, nesse patamar aí de 2. E aí o que a gente viu é que, a partir de julho, né? Com agosto, vindo a primeira inflow, né? Para a classe de ativos, a gente viu que começou a fechar muito rápido, em agosto você tinha um cenário em que primeiro semestre quase não teve emissão, começou a ter inflow, o pipe não estava também tão forte, secundário começou a fechar muito, então, a gente viu um fechamento gigantesco desses AAAs mais high grades, né? Que saíram desse patamar para ao redor de 1, óbvio, né? 1,20, é um range aí, mas teve muito high grade que fechou 80 a 100 vezes, que aí, na nossa visão, agora torna esses ativos um pouco mais caros, porque o carrego ao redor de CDI mais um para a gente não faz tanto sentido, porque não tem tanta apreciação de capital, a gente não vê esses spreads comprimindo muito mais. Lembrando que, assim, a gente está numa média de 2,20 de spreads do mercado, mas com uma dispersão muito maior, você não tem uma uniformização dos créditos e de setores, que eu acho que você consegue fazer o combo ali, um índice de crédito local. Então, acho que essa é a visão. quando você tem um cenário em que os triple A's já fecharam muito, o mercado de duplo A, single A's, eventualmente, começa a ter um pouco mais de gordura, nesse sentido, de carrego e de fechamento de spreads. Então, a gente acha que no local isso é onde tem ainda um pouco mais de prêmio. Nos estruturados, que são as empresas de capital fechado ou nas securizações, a gente tirou o pé, acho que tem um momento que está muito difícil, ainda tem algumas coisas que ainda têm aparecido. então, estamos um pouco mais cautelosos, mas obviamente que com isso também veio a oportunidade. E no cenário offshore, eu acho que novembro foi um segmento que andou muito rápido e os spreads, tanto de investment grade quanto de high yields, fecharam muito. Se a gente olhar a performance do SEMB, Latam, ou Brasil, boa parte da performance do ano, veio de novembro. Então, os ativos de risco mundo fecharam muito rápido e a gente acha que nos investment grades de bonds Latam, ele tem um yield que ainda está alto se a gente comparar com as médias históricas, mas o in-spread ele não está, ele já está mais bem próximo das médias históricas. em um cenário em que a gente vê uma desaceleração dos Estados Unidos, uma menor inflação e aí uma visão de que o Fed deve começar a cortar juros no segundo semestre do ano que vem e que aí venha fechamento dos yields como um todo, acho que a gente acha que pode fazer mais sentido você carregar alguns high yields, selecionar alguns high yields junto com ficar mais aplicado na taxa de juros americana do que ter o índice investment grade por conta dos spreads. Então, acho que esse é o resumo do que a gente está em visto de oportunidade ainda, mas no local boa parte do investment grade infelizmente foi bom enquanto durou e na nossa carteira foram poucos meses mas não acho que a gente vai ter esse repeteco para 24. Perfeito. Então, esses nomes de melhor qualidade já tiveram esse ajuste ao longo do ano depois desse susto que a gente teve ali no começo e aí pensando num contexto mais macro a gente já teve esse início do nosso corte de Selic que a gente tem visto aí nos últimos meses a gente tem reunião chegando novamente aqui do Copom expectativa novamente de corte e quando a gente pensa nas empresas especificamente isso tende a se traduzir numa despesa financeira menor ou seja os juros que elas vão pagar sobre as dívidas que elas têm quando os juros vão caindo não que seja imediato esse reflexo mas a tendência de uma diminuição dessa despesa financeira um lucro melhor uma geração de caixa melhor assim por diante queria entender Vivian se vocês estão enxergando esse cenário realmente aqui daqui pra frente e quais outros riscos aqui a gente pode acompanhar pro ano que vem o que vocês estão monitorando pra 2024 nesse cenário de crédito e se pode existir uma nova onda como a gente teve esse ano ou se realmente foi uma coisa muito pontual a visão de agora tudo pode mudar em qualquer notícia bom disclaimer disclaimer porque é isso acho que a gente viu balanços em geral diria que sofrendo com despesa financeira maior e necessidade de reestruturação mas o todo acho que estava mais saudável do que não saudável não era um cenário em que você tinha grandes emissores do mercado com problemas de balanço visíveis então eu acho que mesmo se a gente discutir aqui que a gente vai pro final do ano que vem com high single digits ou dois dígitos de taxa de juros base ainda assim vai ser um ano muito difícil de rolagem de dívida das empresas que em 2023 a sorte que você não tinha um muro muito grande de rolagem de dívida para mercado de capitais então eu acho que ainda a gente precisa ficar de olho tem empresas que tiveram aumento de capital de 500 milhões ou mais no ano e ainda assim não conseguiram desalavancar você tem um cenário em que não necessariamente os balanços estou falando de nomes específicos mas não necessariamente foram ajustados aí acho que como alguns riscos obviamente começam a aparecer coisas que não estavam mapeadas então por exemplo a gente até discutiu antes o caso de Braskem é um nome que era uma notícia que já existia com algo que trouxe uma incerteza e uma vol para o preço dos ativos que em pouca em uma semana abriu 500 meses então acho que isso pode continuar acontecendo e ao mesmo tempo que a gente tem também uma discussão regulatória de renovação de concessão de distribuição de energia que é bem relevante o setor elétrico é relevante no mercado de capitais local é um financiador importante e isso vai sim definir o apetite do mercado para esse subsetor e aí outros riscos que eu vejo que tem existido sinais de maior interferência em algumas empresas ou tentativa de e aí por exemplo no meu lado por exemplo eu não tinha zero mapeado uma discussão de federalização de CEMIG e Copasa que na minha cabeça estava indo para um caminho mais de privatização e melhoria de governança então nos setores que principalmente saneamento em que você tem dezenas de bi de capex no ano para realizar é onde começa a ter algumas fragilidades aí para eventual piora de governança um não diria um lava jato mas a discussão começa demora a se formar mas é exatamente nesses capex bilionários que começam a aparecer alguns riscos aí que eu acho que não vai ser para ano que vem mas que a gente precisa monitorar para frente acho que seriam os principais riscos que eu vejo óbvio que cenário Estados Unidos também vai impactar ativos de risco como um todo então no cenário aqui a gente não está imaginando um cenário de hard lending mas mesmo assim acho que e aí não acho que o alívio de taxa de juros vai ser tão grande porque não estamos falando que vai para um 5% que vai ajudar de forma material o balanço ainda de 24 e aí por fim acho que também a gente tem visto riscos mais regulatórios de busca de aumento de arrecadação pelo governo também que eu acho que pode interferir diversas classes inclusive associadas a investimentos então pode ter sim uma migração de fluxo de dinheiro para ativos isentos seja fundo exclusivo ou offshore e acho que isso por enquanto essa visão tá certo é eu acho que no pensando assim no geral acho que o ponto é sempre dessa diversificação a gente também até no nosso relatório do yearhead a gente fala ainda dessa necessidade de cautela no crédito privado então sim a gente teve melhoras mas a gente tem que saber escolher bem então acho que o ponto aqui também de tudo isso que a Vivian trouxe é desse acompanhamento então as notícias estão aí a gente tem análises tem relatórios tem recomendações então tudo isso para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão então assim risco sempre vai existir em qualquer classe de ativo acho que o importante é entender onde estarão esses riscos e procurar então as oportunidades ou até entender os riscos e falar ok isso cabe aqui na minha carteira cabe na minha estratégia a taxa tá fazendo sentido então acho que tudo isso é importante de ter mapeado justamente para ajudar aí nessa alocação nesses investimentos para 2024 e sempre e aí falando um pouquinho aqui do mercado primário então a gente viu essa retomada você comentou um pouquinho aqui para o ano que vem você falou que deve ficar um pouco difícil em questão de refinanciamento para algumas empresas mas essa retomada que a gente já tem visto você acredita que novas empresas possam acessar o mercado ano que vem tem esse espaço aqui e como que isso se traduz como oportunidade também para os investidores como que isso chega ali no investidor final eu acho que esse ano por exemplo uma coisa que a gente estava até vendo recentemente um dos maiores emissores junto com localiza passou a ser a EGEA então isso mostra como o arcabouço regulatório meio que anda junto com como vai ser o funding de mercado de capitais também então eu acho que esse ano a gente ainda vai ter muita emissão de saneamento porque a universalização vai precisar capex investimento para o setor só que tem algumas barreiras que alguns dos players já são tão relevantes no mercado em termos de tamanho e participação nos fundos que aí acaba tendo um pouco menos de espaço para aumentar o estoque da emissão então eu acho que vão ter players diferentes com acesso ao mercado de capitais e e acho que continuar nesse cenário em que pode existir ou a necessidade de reestruturação de dívidas de alguns nomes rolagem etc então acho que tem vai continuar tendo oportunidades para o high grade eu acho que ainda vai ter pouco os spreads ainda vão ser um pouco mais amassados e como os gestores estão muito machucados tem esse cenário em que todo mundo tem buscado uma locação diria mais high grade do que tempo para aprofundar e fazer a diligência nos casos um pouco mais high yield então tenho visto que não necessariamente os books mais high yield tem tido tanto apetite assim mas eu acho que isso é algo que deve voltar para 24 porque aí o diferencial de spreads entre o high grade e o high yield começa a ficar maior e mais atrativo a não ser que tenha algum ajuste algum evento que você tem ajuste de preço um evento que pegou mercado de surpresa ou algum ajuste de balanço não mapeado eu acho que os preços ainda vão ficar nesse patamar e aí aí é a dificuldade de encontrar onde qual que é o próximo driver de retorno para os fundos com certeza a gente não vai ter essa moleza dos high grades fechando 100 meses perfeito e aí só para contextualizar os high grades são aqueles papéis com melhor qualidade de crédito que normalmente pagam taxas menores high yield por outro lado são aqueles papéis mais arriscados empresas mais arriscadas que tendem a pagar taxas maiores e logicamente a gente sempre espera que tenha uma diferença relevante entre esses dois entre esses dois grupos justamente por conta da relação risco-retorno e Vivian acho que caminhando aqui para as últimas perguntas queria entender a gente sempre ouve aí o mercado as pessoas falando da bola da vez qual que é o investimento as pessoas querem um investimento que seja o melhor isso na nossa visão não faz muito sentido porque claro tem diferentes perfis tem diferentes objetivos mas na visão de vocês em relação a indexadores por exemplo o que vocês têm olhado para 2024 e também além o que tem feito mais sentido talvez quebrando aí por prazos diferentes e se tem algum setor também que vocês estejam olhando um pouco mais a fundo olha difícil eu sempre a bola da vez é difícil um ativo acho que não é irresponsável colocar escolher uma bola mas eu acho que com toda essa discussão que a gente já falou de trajetória de taxa de juros e que não vai ser numa um patamar que vai mudar substancialmente despesa financeira das empresas e que você ainda vai ter um retorno para renda fixa e para crédito que eu acho que acaba sendo atrativo se você fosse para um cenário em que a queda é muito mais acentuada eu acho que aí os ativos mais de multimercado e ações seriam muito mais beneficiados eu acho que 2024 ainda a gente vai ter esse cenário de bom para renda fixa no local quando a gente pensa em um fundo num CDI mais dois áreas se a gente pensar em termos reais estamos falando óbvio que depende da duration mas entre sete e oito de juro real acho que ainda é um bom case o ganho de capital dos investment grades não vai acontecer eu acho vai ser um carrego então não vejo tanto assim se você me perguntasse isso no primeiro semestre do ano ia ser muito óbvio e é o que a gente comentou em todas as cartas que era um cavalo mais óbvio hoje acho que é mais difícil a gente está com plays muito mais de seleção de alguns ativos do que de uma subcategoria e também acho que tem alguns alguns eventos aí que a gente achou que podia impactar o mercado como um todo então a gente segurou mais caixa nos fundos esse ajuste não veio mas eu ainda acho que tem muita coisa que pontualmente pode aparecer então a gente está otimista porque foi um ano muito difícil ainda assim os gestores de crédito acho que cada um com a sua guerra o seu problema mas sobrevivemos ao ano de 2023 acho que vale sempre lembrar que a gente ficou desde 2015 sem evento de crédito então ficamos todos muito mal acostumados mas não existe entregar o prêmio de risco sem risco precisamos lembrar disso então acho que isso é o ponto mais é um lembrete aí que eu acho que não podemos esquecer então sempre vai existir o risco e por isso que acho que é tão importante fazer esse monitoramento próximo da carteira para eventualmente tentar diminuir as posições ou até zerar eventualmente dependendo da convicção do problema e Vivian acho que só para fechar só para pegar uma pergunta aqui que mandaram no chat é em relação a NTNB uma questão mais macro aqui se tem um potencial de fechamento para ter um ganho de capital até o final do ano que vem como vocês estão enxergando isso aqui nesse contexto mais macroeconômico eu acho que as curvas não estão agora não tem mas se você olhar as curvas para frente não tem tanta gordura de ganho de capital eu acho que é um carrego ainda que é bom se a gente pensar ali no 5,5 area só que eu acho que um componente relevante que tem acontecido é uma piora das contas fiscais de forma relevante e vários mecanismos aí de piora que eu acho que a gente vai ver lá talvez não em 2024 mas em 2025 e chegando num patamar de dívida PIB próximo do 90% que é um patamar muito alto então vejo que não vejo essa gordura toda aí não para para ganho de capital mas obviamente pensando em carrego curtíssimo prazo eu prefiro fundo de crédito sem conflito de interesse nessa preferência mas brincadeira eu acho que está bem alinhado também com o que a gente tem falado em relação a essa abertura de curva que a gente viu ao longo do ano fechou também nos últimos meses mas a gente continua com um patamar de juros real bem elevado então seja via NTNB seja via título de crédito privado IPCA fundo de crédito eu acho que a gente ainda tem esse patamar de taxa nominal se a gente for pensar nesse contexto todo ainda bem interessante para a renda fixa de uma maneira geral levando em consideração tudo que a gente falou aqui cautela as oportunidades e assim por diante então bom Vivian queria agradecer muito a sua presença tudo que você trouxe aqui para a gente espero que vocês tenham gostado que tenha ajudado e vá ajudar vocês nas alocações de 2024 foi um prazer estar aqui com vocês fiquem aí que ainda tem mais live no dia de hoje e até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma